Quero de antemão já pedir desculpa pra vocês, porque são quase, acho que vocês já estão assistindo esse vídeo pra mais de 3 horas da tarde, só agora que eu apareci com notícias aí. Quero pedir desculpas, tá? É que eu tô esperando ter algumas paradas mais sólidas, mais concretas em relação ao Aníbal. E agora temos, né? Agora temos, então vamos ler aí as informações aí, tanto do Globosport quanto aqui do Infos Palestra também, que eu separei alguns tweets aqui pra gente entender como tá a situação, tá? Primeiro eu vou ler a matéria aqui do Globosport, do Thiago Ferri, antes de tudo deixa a sua inscrição, seu like, seu comentário, são importantes demais, ainda mais dessa janela de transferência que a gente tá trabalhando tanto, né? Todo mundo aí que ou é setorista ou que tem uma mídia alternativa tá trabalhando pra caramba e não tem um anúncio, velho. Mas ó, vamos ler aí. Palmeiras tenta nova cartada por Aníbal Moreno do Racing, volante está na mira do Alviverde e pode ser reforço nesse fim de janela de transferência. A última cartada do Palmeiras nessa janela de transferência será por Aníbal Moreno do Racing da Argentina. O clube está em contato durante a sexta-feira para tentar uma reviravolta no negócio. Até o momento, porém, não há um acordo. A diferença financeira entre o Racing, entre o que o Racing deseja e o que o Verdão entende ser viável, ainda emperra o negócio. O que precisa acontecer até dia 2 de agosto, próxima quarta-feira, quando fecha a janela de transferências. Isso pensando no geral, no brasileirão e tudo mais, pensando no libertadores ideal, seria que fechasse hoje. O volante argentino é um dos jogadores mais bem avaliados pelo Palmeiras. Os valores envolvidos são mantidos em sigilo, mas o Racing já recusou ofertas da Europa de mais de R$ 35 milhões pelo atleta. A imprensa local relata o interesse do jogador de 24 anos de ser negociado, inclusive depois do interesse do Palmeiras. O volante não tem atuado nos últimos jogos por questões físicas, mas também um desgaste com o clube argentino, pelo desejo de uma remuneração melhor ou a liberação para uma nova equipe. A janela de transferências do Brasil fecha em 2 de agosto, mas o prazo para registrar libertadores é ainda menor. De acordo com o regulamento da competição, os clubes podem fazer até 5 trocas na lista de inscritos 72 horas antes do início das oitadas de final. Então o Palmeiras não quer dar trabalho para comer bola, né? Pode até 5, o Palmeiras vai fazer uma e olhe lá. Como o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro é justamente no dia 2, o Bernal teria que registrar antes um possível reforço para jogar esta fase da eliminatória. Ou seja, o atleta teria de ser registrado no BID, né? Balete informativo diário da CBF, até esta sexta para ser uma das 5 trocas. Há a opção de realizar uma inscrição provisória em que a equipe mostra a Comebol que tem um acordo encaminhado e pode enviar até segundo a toda a documentação a grande busca da diretoria ao viver dia por um meio-campista mais marcador nesta janela de transferências. Esta é uma lacuna aberta desde a saída do Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra no início da temporada. Zé Rafael foi improvisado e é o titular. Quanto Fabinho e Jailson são tidos por Abel Ferreira como reservas no setor. Ainda que esta seja uma reclamação cada vez maior da torcida e o próprio técnico Abel Ferreira já tenha feito cobranças por contratações, o português mudou o discurso e disse que o principal reforço é recuperar a boa fase dos grandes novos do elenco. É óbvio, né? O Abel não vai ficar se desgastando também. Já viu que não tem muito o que fazer, né, mano? Vai ficar se desgastando. Vai trabalhar. Desde o começo, desde que ele chegou assim. Trouxe um vídeo dele aqui, que é de março de 2021. Então, vocês viram, desde que ele... Eu não fazia nem um ano que ele estava aqui. Ele já estava se desgastando com a diretoria. Ó, tocou o WhatsApp aqui. Eu fui ver se era o Aníbal Moreno, mas não é. O Infos Palestra postou isso aqui, ó. Aníbal, desde o começo das negociações, gostou de tudo que foi mostrado pra ele. A conversa com Abel Ferreira foi um divisor de águas na parada. Por mais que seja uma aposta, é o nome que mais se adequaria ao time nesse momento. Está nas mãos da diretoria. Ou seja, o Abel, além dele ter o desgaste, que eu falei, de ficar pedindo reforço, isso, aquilo. Ele ainda tem que fazer, às vezes, o diretor de futebol, né? Ele tem que fazer as negociações também. Aí é embaçado, né, mano? Aí é embaçado. Porque o cara já é até... Já tira... Já o famoso tira a lei de pedra, né? Ainda o cara tem que fazer uma chita dessa. Aí o cara ainda tem que negociar o bagulho. Falta ele viajar pra Argentina. Só, mano. Agora vamos ver aqui a outra informação que eu falei. Essa aqui, ó. A apuração do nosso palestra nessa tarde. Está acontecendo neste momento. Esse post aqui foi uma hora da tarde. Então, três horas. Talvez já tenha acabado. Está acontecendo neste momento uma reunião entre Palmeiras e Racing por Aníbal Moreno. O volante é o principal alvo nesses últimos dias de janela. E Verdão tenta destravar negociação. Aguardando por mais detalhes nas próximas horas. Vamos dar aquela famosa atualizadinha. Não tem nada. A última foi exatamente a que eu li aqui do Aníbal. Ó, isso aqui é fato. Apesar de não ajudar, muito orgulho da cobertura da nossa palestra de tudo. Todos os detalhes do Aníbal. Reza em muitas situações. Outras situações. Orgulho de toda essa equipe de trabalho. Sempre pelo Palmeiras. É o que eu falei ontem, mano. Vocês têm que aplaudir aí as mídias alternativas que estão cobrindo, né? O pessoal também quer ser turista aí do Globo Esporte e tudo mais. Porque não é fácil, mano. Não é fácil. Você vai caçando alguma coisa ou outra. Tentando também não trazer a mesma informação, né? Porque eu já trouxe informações aí do Aníbal Moreno. Várias vezes, né? E tem que ter cuidado para não ser tipo a mesma coisa. É o famoso flodar a parada. Mas, dessa vez, é uma parada mais decisiva, né? Eu trouxe aqui ontem que ele tem muito interesse, né? Que ele está maluco para jogar no Palmeiras. Que ele está fazendo jogo duro lá com o Racing, né? Está tentando dificultar as coisas lá para o Racing. Mas que o que dificulta é a pedida. É o próprio clube. É o clube pedindo mais. E o Palmeiras também não podendo oferecer mais. E, com todo respeito, já falei aqui. Legal. Me parece ser um bom jogador. A gente trouxe aqui a mídia argentina falando que ele é o pilar da equipe. Isso, um volante. Quando ele é o pilar da equipe, você sabe que é o cara... Basicamente que era o Danilo aqui. Não estou falando que ele é igual ao Danilo. Mas o Danilo era o pilar do Palmeiras. Tanto que, quando saiu, a gente sente até hoje a diferença, né? Então, sim. Me parece ser um jogador muito bom. Mas também você não pode reganhar, né? Você não pode também dar um valor muito alto. Se tratando de um volante. Se tratando de um cara que vai chegar e ainda tem que se adaptar. Querer ou não, não. Você viu o Matias Orras, mano? Chegou, jogou o primeiro jogo. A galera elogiou e tudo mais. Mas já teve lesão, né? Não sei se é exatamente por essa mudança. Mas pode ser também. Você muda muito o estilo de jogo. Muda a velocidade. Muda tudo, cara. Cada país, cada lugar tem seu jeito de jogar. Então muda. O Corinthians já não pôde contar com ele no primeiro jogo da Copa do Brasil. Tudo bem que o Renato Augusto jogou por todo mundo lá. Mas enfim, né? Então é só pra dar esse exemplo. Quando o cara chega, ele tem que se adaptar ainda por melhor que ele seja, né? A gente teve muitos exemplos desses aí nas últimas temporadas. Inclusive no próprio Palmeiras. Então tem que ter paciência. Por isso que eu falo que não é pra reganhar. Só que precisa contratar, cara. Isso a gente já... Puta, já tá... Já chovendo molhado isso daí também, né? Beleza? Mas era isso. Agora é aguardar algumas novidades aí. Conforme for a antena, eu vou trazendo pra vocês. Ou eu, o Bruna. A gente aparece aqui. E a gente aguarda vocês também pra conversar com a gente. Pra ver aí as atualizações. Beleza? Deixa seu comentário aí, seu like. Se sua inscrição é importante demais. Beleza? Tamo pertinho dos 200 mil inscritos. Sempre é bom lembrar isso. Porque se você não é inscrito, você se inscreve. Se você já é inscrito, você ativa o sininho. E aí você manda esse vídeo também pra alguém. Pro seu amigo. Manda lá no WhatsApp. Clica aí em compartilhar. Já manda direto no WhatsApp. Tá? Já manda lá pro pessoal também colar aqui pra assistir. Beleza? Tamo junto. É nóis.